A Chevrolet S10 está de visual novo e também em lista de equipamentos atualizada. Vamos começar pelo visual. A picape agora está mais parecida com a sua irmã estrangeira, colorado. Dá só uma olhada. Esta aí é uma picape vendida em outros países. Bom, na grade frontal podemos ver que a S10 tem um novo desenho e ela só vai ganhar uma nova geração lá para 2023. Então é melhor se acostumando com este visual atualizado aí que vocês estão vendo. Por dentro, a parte mais legal é que agora ela tem Wi-Fi com internet 4G a bordo e vem também com a nova central multimídia, o conhecido MyLink da GM. Lembrando que ele também está disponível em outros carros da marca. Em relação a preços, ela começa em R$ 125.400 e é uma configuração básica com tração 4x2, transmissão manual e o motor 2.5 flex. Eu lembro a vocês que a S10 é uma das poucas neste segmento de picapes médias que ainda vem de versões a gasolina e etanol. E a picape tem várias configurações. A top de linha é a High Country, que tem preço de R$ 213.300 e é nela que você vai encontrar toda a tecnologia disponível. Lembrando que a opção a diesel da caminhonete segue com motor 2.8 de 200 cavalos de potência e 51 kg de torque. Este motor foi recalibrado e ganhou uma nova turbina. A ideia da GM é entregar uma S10 ainda mais esperta e olhe que ela é uma das preferidas no quesito conforto ao dirigir. Já o câmbio foi mantido com duas opções, manual ou automático, ambos com seis velocidades. Na segurança, podemos dizer que a S10 é uma das preferidas no mercado e olhe que o pacote já era bom. Ele traz seis airbags, alerta de colisão frontal, alerta de saída involuntária de faixa e o controle eletrônico de estabilidade e tração. Este pacote ganhou a chegada do frenagem autônoma de emergência e ele ajuda a evitar ou minimizar os impactos de uma colisão. E aí, quem acompanha o carro arretado vai lembrar do nosso comparativo recente entre Ford Ranger e S10. Duas caminhonetes com bom poder de proteção aos ocupantes e que também oferecem muita tecnologia. Bom, voltando a falar da S10 reestilizada, um dos recursos mais interessantes é o de identificar a necessidade de troca de óleo. E aí a GM envia um alerta para o WhatsApp do proprietário. Já o novo MyLink oferece também conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. E para fechar, vamos ver aí o visual da S10 High Country. Ela tem a grade toda escura e traz o nome Chevrolet em alto relevo sobre uma barra central. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Essas são as novidades da nova S10. E aí Legenda Adriana Zanotto